Eu passei esmurrando as paredes de uma cela, alimentando ódio, fazendo planos de vingança. Até que eu percebi que não adiantava nada. Nada ia trazer de volta os anos que eu perdi. Vamos pensar no que a gente tem pela frente, filho, não no que passou. Olha, maior do que qualquer ódio é o nosso amor, André. Sei, pai, mas não é justo. Ele tem que pagar pelo que ele fez, pai. Meu filho, meu filho, por favor, deixa virar essa página da minha vida, André. Mas chega de sofrimento. Tudo bem. Eu vou tentar esquecer, mas eu não vou prometer nada. Eu confio no seu bom senso, tá? Agora me dá um beijo que eu preciso ir. Se tudo der certo, eu vou ser lavador de pratos num boteco aqui perto. Quer dizer, auxiliar de cozinha, né? Tchau. Qual é a sua mochila? Que parada é essa? Tchau, pai. Boa sorte. A sorte agora é minha companheira, meu filho. O azar eu já gastei todo. Tchau. Quem é esse coroa que o André tava abraçando? Ah, mas eu vou descobrir. Ah, sigo. Edu! Edu! Espera, Edu! O que espero de você que um dia posso ter? Não vou me deixar levar. Os meus olhos vão calar. O que espero de você que um dia você não vai acreditar no que eu acabei de ver. Nossa, mas pelo visto é uma coisa muito interessante, hein, Jaguar? O que foi? Eu tava passando pelo trailer e vi o André com o cara mais velho. Eles estavam abraçados, amarradões, vivam. Eu desconfio que pode ser o pai dele. Aquele tal pai misterioso, cheio dos segredos escabrosos? Exatamente, é isso que a gente tem que descobrir. Se o André esconde o passado, ele pode ter algum rabo preso por aí. Eu tomara que tenha mesmo, Jaguar, sabe por quê? Porque se a gente descobre alguma coisa contra ele, eu duvido que esse moleque vai voltar a se meter naquela história do acidente. Eu duvido. E eu obrigo ele a esquecer a Marcela. Boa. Então, vamos correr atrás dessa história? Claro que tamo junto nessa. Eu tenho certeza que a gente vai descobrir tudinho sobre esse cara, Jaguar, mas é tudo. Ah! O que a gente vai brincar agora? Deixa eu ver. Hum, jogo de mímica, que tal? É, é. Deixa seu avô recarregar as baterias. Ah, que corda toda é essa, meu filho? Tá cansado, não? Eu não. Eu tô amarradão de ter saído com vocês. Eu também tô amarradão. Só que agora eu tô afim de desamarrar. Começar pelo cadastro desse tênis que eu tô com... Té... Tô matando. Ah, enquanto vocês vão cair descansando, eu vou dar um pulo lá no Jorginho que eu quero levar um... Não, não, não. Ah, não, senhor. É o senhor. Já teve brincadeira demais por hoje, Coiaba. Agora é banho e lanche. Que que há, hein, rapazinho? Amanhã é dia de aula. Não, vô, mas é só um pouquinho, porque eu tenho que... Não, 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 banho. Banho. Tá bom? Ah, avó. Eu queria dizer que... Peraí, você não vai continuar insistindo, né, meu filho? Não é isso, vô. Eu queria dizer que eu amo muito vocês, que esse foi o melhor dia da minha vida. Ah, meu filho. Você não vai, meu filho. E aí... E aí... E aí... Para, Edu! Para, 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 Edu! O que você falou com você? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Edu. Aconteceu uma coisa linda com uma garota boba. Uma coisa linda você. Minha garota boba? Adivinha? Desculpa, Edu. Desculpa. Desculpa pela minha bobice. Pela minha insegurança. Mas é que eu sofri tanto por amor. Que eu esqueci como ia ser feliz. Você me ajuda a lembrar? Eu, eu não sei se eu vou conseguir te fazer feliz, mas eu juro. Eu juro que eu vou tentar de todas as formas. Eu sou louco por você, garota. Não, não, não. Beija. Tempo, tempo, tempo da minha cabeça. Tempo, tempo, tempo desaparecer.